Os prêmios reagem à resposta do Mirtilo. ...a hora toda a gente que esta live vai ser uma merda, principalmente com a fasquia tão elevada como está atualmente, ou ao vivo e fisicamente, devido a uma live anterior, que é possível ter havido um pouco mais de álcool, nomeadamente muscatel, mas não queremos isto, é isto que eu queria evitar. Ninguém aqui vai beber hoje. Agora falaste no Tiagovski e eu tenho saudades do Farah. Enche. Mas eu acho que ele nunca mais fez vídeos ao Farah. Não pode. Ele é da polícia. Ah, foi proibido o gajo de fazer vídeos. Aliás, me convém a gente regir ao Farah agora. Qualquer momento vais ao Porto, é de uma operação, sobe lá ver o Farah. Os documentos de favor puro. E pá, calma. Também não vamos. Essa aqui é a pergunta de onde eu compro a minha carne. É nos Tais Almerindas. É pá, mas este gajo passa a vida a dizer onde é que ele compra a carne. Ele passa a vida nisto. Ele é patrocinado por um talho. Tu vais lá e diz, olha, eu te dei-me 3 coxinhas, e pá, e o código é que metí-lo 10. E vão-te vender as coxinhas com outros pontos. É pá, eu quero saber isto, pá. Eu queria um texto. Até tens de dizer o código baixo, porque se as outras pessoas... Mas refez o vídeo como assim. É isso que eu digo mais, monenga. Numeiro e eu sou fã do Numeiro. Eu estou-me a cagar para o Numeiro. Agora está-se a cagar para o Numeiro. Há bocado disse que no vídeo anterior o Numeiro era o maior. Era o campeão das pistas. Agora está-se a cagar. Está bem. Calma, Merteles. O pessoal está a falar e é verdade o botão vermelho. O metade do botão vermelho. Mas ficava aqui, não é? Por simpatia, não é, Yuri? Mas só não tem a tampinha. Se calhar está a funcionar. Eu não meti ali a mão. Olha. Vamos! Mertil, vai para o caralho, Mertil. Agora deixa... Foda-se. 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 Foda-se, meu tio. É que o gajo está a falar. O gajo está a ver que essas merdas funcionam porque é que continuam-se a falar. Ele está a falar com uma... Não, não, não. O sucesso não é isso porque o sucesso não... Qual é? Isto foi o editor. Foda-se, caga nessa merda. Passa para a 21. Não, não. Poxa para trás. Foi o editor. Foi o editor, o editor. A Rupaveri. A Rupaveri. Como é que faz atingir o sucesso? Imagina. Só há 5 Ferraris. Ou seja, só 5 pessoas é que podem ter o Ferrari porque só existe 5. Agora, o sucesso não é isso porque o sucesso não... Não. Epá, é que... Espera aí que agora... Não ouvi falar. É dizer 5. Aqui a malta está a pedir. Chame-me o Bolinho. Eu não sei se conhecem assim tão bem. O Bolinho. Eu não sei se é a malta que está... Eu não sei. E a partir daí... Olha, tem andado assim no Mercador. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Imagina. O Bolinho é tipo... Eu acho que é uma figura mística porque o homem aparece em tudo o que é sítio, mano. O gajo está metido em tudo, mano. Eu estou sempre a ver o Bolinho nos sítios mais aleatórios de sempre. O gajo está sempre ali na cena dos primos. Eu tenho andado a fazer opinião. Está sempre na cena dos outros todos. Vem. Como é, Mike? Queria pedir desculpa... A todos os patronos dos primos. Vai para o caralho. Porque, efetivamente... Eu estraguei uma live. Eu queria fazer uma piada. Porque eu estou com ananasos na camisa, virados para cima. E o Mercadona, eles viram os ananasos para baixo. O que é? Olá, amigo. Olá, boa noite. Eu já ouvi o Sparking. Oh, Sparking. Também tu? Estás derretido também. Também tu? Boa noite, outra vez. Boa noite. Agora íamos em que minuto? Sei lá. O restitividor é daqui para fora. Onde é? Faz favor, pá. Arranca-me do estúdio, faz favor. Arranca. Arranca, curto. Põe-te no caralho, faz favor. Não pode ser sem querer. Não pode ser sem querer. Gostava que houvesse aqui mais, ou um cartãozinho, ou um toque de... É cobre, Coutinho, tu também andas estranho com o meu caralho, primo. Então agora quero-te enviar um produto, tenho que mandar cartões a dizer olá como estás tudo bem. Primaço. Foda-se, é um produto, primo. Recebeste num saco dos CTT. Ya. Recebeste... Olha, teres recebido já é uma sorte do caralho, primo. É assim, eu aqui não concordo tanto com eles e percebo o que o Coutinho quer dizer, que é do género. Mano, tu vais largar 50 paus num produto de um youtuber que tu curtes. Era expectável que as primeiras edições tivessem pelo menos uma merdinha qualquer a agradecer às pessoas por terem comprado esta merda, mano. Pá, digo eu! Percebem? Ali na vida, de vez em quando nem recebes. Nem recebes, vai para não sei para onde. Portanto, dá sorte. Por que é que se passa com a cara do Sparking neste frame? Ah, ok, ok, ok. Eu não fazia isso. Espera aí, espera aí. Há uma história que não diz? Eu não contrariarei isso. Há aquele gráfico do ser humano invalido e o caralho, o resto está atrás do gráfico. Eu sou um atrasado mental, que não tem este tipo de hot takes para fingir que tem personalidade, mas não tem nada. É um caralho, e perde no boxe e pibilhando a comprar-nos. Tipo, não vale um caralho. E isto vem de uma live que ela fez e começou a segui-lo. E tem de fingir para os putos que os serem que tem personalidade. Mas ele está a falar de quem? Eu estou-te completamente a leste destas merda. Tem de fingir que, tipo, olha, eu tenho sucesso e personalidade e não tenho nada. Nenhuma coisa nem outra. 14 mil paus de casinhos russos que está empinhado daquela merda e o que tanto vai dentro. Se tudo correr vai, espera aí. Ok. Espera, a partir de agora, imagina que é o ruivo. É um vídeo para o Numeiro, não é? É horrível falar com o Numeiro. Tá, imaginem. O Durão também é um gajo que eu nunca mais vi. Tipo, pá, o Durão desapareceu. Eu passo sem ti. Deixei-se. Fora-se, mano. Estes gajos, meu. Fantástico. Fantástico. Fantástico.